E aí pessoal, beleza? Aqui é o Mike trazendo mais um game para o nosso canal aí. Dessa vez é o Toy Soldiers Code of War. Soldados de brinquedos. Vamos lá, vamos começar um novo jogo aí para mostrar esse game. Primeiramente, galera, eu quero sempre que você dê aquela checada na playlist do canal. Beleza? E também dê aquele joinha para dar uma fortalecida para o nosso canal. Vamos juntos nesse game aí. Nova campanha. USA Forças Armadas. É, mano. O jogo tem um clima de Rambo, né, maluco? Olha lá a roupa do cara. Se não for coincidência, é uma super coincidência. Se não for coincidência, entendeu? Se for coincidência, é só coincidência. Mas é uma super coincidência. Parece muito com o Rambo, mano. Entendeu? Sem camisa, com aquela parada de bala. Ali, entendeu? Nossa, velho. Nossa, mano. Os negócios estão na cozinha, mano. Você quer cozinha? Estamos num quarto, eu acho. Destruir. Vamos destruir, então, mano. Granadas. Olha ali. Ah, sai da embalagem ali, ó. Cold War. Maqui. Ah, meu nome aparecendo ali. Maqui. Ah, filha da mãe. Ah, nossa. Pode meter a cara aí. Toma. 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 Ah, é muito, mano. Toma. Quebrei já, mano. Quebrei já, mano. Muito quieto, né? Caracoles. Toma. Caracoles, mané. Que que eu tenho que acertar aqui? Destroy, mano. Destrói o máximo de alvos em 60 segundos. Nossa, mano. Vamos lá. Ah, pô. Agora que eu vi o que que é. Ah, errei. Mais um, mais um. Ah, errei. Merda. Acertei. Ah, derrubou o avião. Ah, merda. Ficou na frente do torre. Nossa, mano. Aê. Ai. A torre, ele atrapalha, mano. Aí, peguei esse foguetinho. Ah, não deu tempo. Tá lá, ó. Consegui passar. Hum, deixa eu ver. Passei, mané. Caraca, mané. Nossa, mané. Ih, futebol americano. Tem uns coletáveis ali. Da hora esse jogo, mané. Vamo lá. Eu não sei o que que é. Botar a base. Botar a base aqui. Ah, tô fazendo a minha base de guerra, mano. Tá aqui, ó. Ah, ali eu não posso. Nossa, velho. Ali? Ah, estou querendo invadir a minha base, né? Tá bom. Aqui não, filho. A base dos Maicon é... A base do Maicon é ruim de invadir. Nossa, não estou invadindo já. Ó, mano. Caraca, câmera lenta, ó. Toma, seu otário. Ativar as barreiras. Caraca, olhem o rambo. Nossa, é um rambo, mano. Porra, porra. Porra, eu sou a... Vocês são as doenças, eu sou a cura. Toma, seus lixos. Caraca, olhem o rambo. Essa é uma coisa para o Jimmy. Essa é uma coisa para o Jimmy. Você quer uma guerra? Você tem uma guerra! Você está me derrubando? Nossa, mano. O que você está accomplindo? olha tem muita a machina ataque a tudo tem um custo agora que eu vi nossa torrezinha de leve tem espaço para colocar a torre agora sim brincar um pouquinho agora que eu estou entendendo você pode comprar pode comprar novas armas maneira maneira pode recorrer os otários lá estão recuando lá quebrar quem tem que a estrela vocês querem guerra vocês terão guerra barreira lá tá o chefe quebrei o chefe lá da estrela lá vermelha ai botei para pular mané segura soltar é bala mané borrão 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 toma e que que é tirando ah você está atirando no meu esquadrão sério olha lá vindo lá em baixo vou pegar lá em baixo toma opa agora um alarme lá o quebrar um alarme ó 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 Cadê? 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 Toma, seu otário Ah, só eliminar o atirador de cima Cadê? Só eliminar o atirador Merda Cadê os carros? Cadê os carros? Ataque aéreo, mané Ataque aéreo, mané Jogo da hora esse jogo, mané Na moral, mané Apertei o triângulo pra ter um ataque aéreo Triângulo não, Y Caraca, cadê? Vou atacar a base dele diretamente agora Aí, seus otários Aí, seus otários Segura Segura que é de graça Toma A-C-130 Volta a base Vou botar mais um aqui Pronto, mano Vou acertar Vou botar mais uma base aqui Aí, pronto Mais uma base de leg Bora, galera Vamos trocando, galera Caraca, eu começo também, ó Aí, mano Machine guns Machine guns Não sei se dá pra comprar alguma coisa Tem veículos também, ó Veículos de tropas Nossa, mano Com NPC, eu não tenho quanto de dinheiro Vou manter agora o esquema Tem a parte da administração Olha lá, os caras tão atirando ali, ó Tem a parte da administração e a parte da guerra Por enquanto é a administração Agora é tipo um tutorialzinho Só que eu não tô conseguindo ativar Aqui, ó Vou colocar Ó, vou colocar Porra, mano, aí Fogo nuclear não dá Os caras tão entrando ali, mano Já foi, já, né Opa Tropa marchando Que tropa que tá marchando que eu tô vendo aí Nossa, ó Caraca, mané Nossa, velho Tá desmontando Já, ó Vai cair Aí, foi Tá desmontando Olha lá Olha lá Trocando Olha lá Trocando Viu Trocando Caraca, mané Trocando Cartucho, mano Olha lá Tem uma garrafa gigante Lá, ó Na verdade Não é a garrafa gigante A gente é brinquedo Lutando, né Caraca, cê é louco, mano E ela tá comendo solta, mané Ali, os caras andando, mano Deixa comigo um pouquinho Opa Opa Olha lá Ativo Ih, deve ser bônus Aí Vou deixar que eu defenda Então Troca o cartucho aí Vencemos Opa Opa Presta atenção Tá vendo lá embaixo, mano Chá comigo Chá comigo Chá comigo Que eu sou melhor do que o computador Olha lá Peguei um monte de sintoma Vai sair Vai sair batida Troca, troca, troca Rápido Troca, corre Passar ninguém, mano Tão louco Ah, mano É do outro lado Filha da mãe É do outro lado, olha lá Mete bala, mano Mete bala O objetivo deles é chegar lá Chegar lá Mais alguém Olha lá Vamos lá O carro O carro O carro Pô Pô, essa arma tá danificada, mano Olha lá Calma, lixo Vai morrer Troca Caraca, ele não te monta não Toma E aí Tchau Ah, demora pra caramba Desmontar, mano Tchau Tchau Nossa, mano Precisa arrumar um outro jeito, mano Preciso arrumar outro jeito, mano Aqui, mano Vender Nossa, velho Preciso botar o tarro Bora, filho Acertar Consertando, consertando, consertando Nossa, imagina minha base Vou destruir minha base Pô, isso aqui tá fazendo nada, mano Fazendo nada, velho Ah, o projeto está na caixa de trinquedo Pô, tem que esperar É tipo encomenda, não dá pra colocar na hora Agora eu vou colocar um aqui, agora Pô, agora sim, mano Agora sim É essa arma que eu precisava, mano Que é o morteiro O morteiro dá pra quebrar Precisava do morteiro antes, né Nossa, tá vindo o helicóptero agora Ah, é carregador de bateria, mano Olha lá Nossa, mano É meu Por que baixa aqui Abaixa Caraca, é meu, mano Esse brinquedo aqui é meu Ah, agora eu tô Agora eu tô sagado Tchau Agora eu tô sagado Vou carregar um pouco agora Vou botar a papilha Desce aí, filho Pô, já tô aqui Caraca, mano Tá causada, mano Vamos lá, vamos lá, vamos lá, mano Conserta logo Posso botar outro de brinquedo também Bora, filho Eu tenho que voltar pra guerra Ainda bem que eu deixei do esquema lá, hein Bora, 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 bora Tá carregando ainda, mano Bora, que pilha demora Parece até celular isso aí, mano Celular também é assim Tu quer sair Esquece de carregar Quer dar uma carga rápida Fica demorando, mano Bora, filho Não gosto de esperar não, mano Quase, quase Vai que tá quase Vai que tá quase Vai que tá quase Vai, vai, vai Carregou, carregou Vamos embora Ah, agora sim, mano Tchau 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 Tchau, vai passar não Vamos assim, voltada Caraca, esse helicóptero aqui é bonzão, mano Tinha um bônus aí pra pegar ali, ó Vou pegar aquele bônus ali rapidinho Acho que o helicóptero vai pro saco Tinha mais um bônus pra pegar Ah, aquele ali é bateria, mano Ah, agora eu não entendi Desce, desce Aí Cadê, cadê, cadê Tô mantendo o perímetro limpo, mano Caraca Caracole, mané Ó Ó o jato Bateria, bateria Tô sem bateria Ah, mano, agora Logo agora Que vai acabar com a bateria, mano Tch Brincadeira, mano Quero com a arma Deixa eu atirar agora Não, não, não Sai não Não quero atirar isso aí, não Não, velho Quero atirar isso aqui, ó Deixa comigo aqui Deixa comigo Nossa, mano Outro ataque Aéreo não sai Carrega Mano, esse aqui não tá dando certo não, mano Tem que ser outra Ah, vou aplicar o tarma aqui Bora, filho Vai, filhão Deixa eu tirar com essa arma Ah, essa aqui eu consigo Deixa comigo Deixa comigo, chefe Deixa comigo Bom, sobrevivemos a essa Colocar mais Mais armas aqui Deixa comigo Cadê o cara? Cadê, 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 cadê? Não deu tempo não Nossa, nasceu Olha o que eu lancei Não lancei nada Isso é inimigo Segura, lixo Vai morrer Nossa, parece um tanque Nossa, parece que tá trazendo um tanque de guerra Maluco Caraca, meu irmão Rápido, carrega É o chefe, mané Vamos aguentar a tropa Mantenha uma posição Mantenha uma posição Tropa Mantenha uma posição, tropa Ele vai se incumbir Mantenha uma posição Mantenha uma posição Caraca, estágio 2, mano Nossa, quebrei a primeira casquinha dele, mano Nossa, estamos tudo na merda Mano, preciso Bora, gente Ajuda a atirar aí É ruim que o computador Não pensa que nem a gente, né Ele só faz Toma Aqueceu a arma Troca Mantenha uma posição, mantenha uma posição Não haverá mais baixas no nosso exército Só a minha Aí, calma aí Preciso de outra arma, mano Nossa, preciso repor as armas Mano Porra, tá carregando alguma coisa aí Que não deixa eu repor as armas Nossa, preciso repor as armas Caraca, mano Os caras estão saindo Dentro deles é sendo mais, mano Agora que Apareceu lá Ih, mano 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 Mano, ele destrói Quando ele passa em cima Só que eu preciso trocar Preciso trocar a arma Tipo assim O que eu preciso É tipo por encomenda, entendeu Não consigo fabricar na hora Demora Eu peço um bagulho e demora Sinistro, hein Bora, meus filhão Pô, a máquina não atira Tem um monte dessas armas Mas eles não atiram, mano Pô, tem que ter um ponto fraco Não é possível Os caras não atiram, meu irmão Ah lá Deve botar cerca Agora eu não sabia de se acertar não A gente pode ajudar em alguma coisa Não dá pra botar aqui Isso, posso botar na dentro da minha área Só Nossa, velho Que merda As armas pesadas Não tá aparecendo Justamente no chefe Que eu preciso delas As armas pesadas Não tá aparecendo Pô, bombardeio Ai Agora que eles apareceram Essa merda Preciso de uma Um ataque Um ataque Um ataque Um ataque Um ataque Um ataque Um espaço aí Vou botar aqui, ó Um espaço pra colocar isso aqui, mano Vender isso aqui Vou deixar comigo agora Agora eu voltei Seu otário Eu voltei Pô, demora Eu acho que aquela Quando aquela barra tá vermelha lá em cima Lá na bandeira Lá Eu acho que você não consegue fazer pedido de armas Carregar Carregar Agora Agora vamos vencer agora, mano Não haverá mais baixas Não haverá mais baixas Eu prometo Soldados Vambora Caralho Pior que eu tô quase morrendo, mano Chega até vermelho a vida Vai morrer Vai morrer Vai morrer Ó, estragio Nossa, mano Tem mais um estágio Caraca, mano O jogo tá de sacanagem Esse jogo, mano Chefe Falcon ali, mano Vai sucumbir Vai sucumbir, mano Guerra difícil Galera É guerra de brinquedos Mas tá difícil pra caraca, mano Quase que eu perdi ali, mano Nossa, mano Eu também não conheço muito o jogo É a primeira vez que eu tô jogando Mas é um jogaço, mano Vai, vai, vai Vira Toma, seu otário Praticamente o chefe Só quem ataca ele sou eu O que eu coloquei em campo Nem tá resolvendo nada Tem que manter a arma nele, ó Cada segundo é precioso, mano Tá vindo pra cá E ele atropela as coisas ainda Nossa, tá me chamando mais negócio Vou matar ele Antes dele ficar soltando esses comboios Os comboios que ele solta aí, mano Vai lá, vai me destruir, ó Nossa, e essa arma aqui não atira, né Com os comboios Eu preciso da ajuda dos amigos aí, ó Boa, final stage Nossa, mais uma, né Caraca, meu irmão Recarregar Recarregar Fire in the hole Fire in the hole Vencemos Ah, mané Vencemos, mané Victory is mine Victory Soldiers, victory É, lá, vencemos, galera Quem diria, lá Destravamos Você destravou Elite e General Modus Moda, Modo General Aí um salve pro Generar Dos Macken aí Fala nisso, cara Caraca, mané É, galera Guerra foi difícil, entendeu Tivemos momentos ruins Mas triunfamos Como um bom soldado Nunca abandona o campo de batalha Medalha Medalha Ganhei medalha Ganhei um Demolidor também, ó Desbloqueei o Demolidor Comanda Ganhei Ih, meu avatar lá Ah, vou botar aquele comandante No meu avatar, mano É isso aí Já vou encerrando o vídeo por aqui Muito obrigado por ter assistido o vídeo aí Deixa o joinha se gostou E comenta aí, galera Tamo junto e misturado aí Falou, galera A guerra chega a ser cruel, né, mano Mano, esse deu trabalho, velho Valeu, galera Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau